e eles estão tentando se segurar nesse momento ver até que pronto eles conseguem manter todas essas barbaridades que a gente tá observando não vai demorar muito meus amigos porque a gente vê os maiores aliados como Janones Janones toda a campanha construída pelo PT para trazer Inácio de volta e todos os personagens que parte dela fizeram esse foi um dos principais ele era poupado fazia todas as declarações as mais absurdas possíveis e é ele que está falando isso agora eu vou trazer muitos fatos aqui muita notícia abre aspas pelo bem do nosso campo à esquerda desejo que sejamos surrados nas eleições deste ano a realidade está aí aos olhos de todos bolsonaristas estão cada vez mais unidos no mínimo do mesmo tamanho que estava no final do segundo turno de 2022 fecha aspas pontuou ele que está sendo investigado no Supremo se fosse qualquer qualquer personagem da direita de relevada importância hoje já estaria caçado há muito tempo não tinha nem assumido tudo em 2022 tá porque essas denúncias vem há tempos mas ele que resolveu jogar tudo no ventilador é só mais um tempo que a gente tem que continuar mostrando tudo que vem acontecendo não se sustenta porque não estamos falando mais no espectro político que é totalmente contra essas políticas que nós assistimos estamos falando de pessoas que acreditaram não numa história fácil numa vida é fácil e a gente sabe ninguém sobe ninguém chega ao auge ninguém consegue realmente triunfar se não passar por momentos difíceis não vai ter um um uma varinha mágica que vale tum 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 e te entregar tudo de graça tudo de mão beijada não existe essa possibilidade o povo está desesperado eu mostro e o provo aqui para vocês olha esse vídeo aqui ó ó ó não tem não tem não tem não tem não tem Será que a padaria também não está fazendo um pão bem feito? Porque essa padaria, o pão dela é uma delícia. Antes a gente ficava na fila, esse horáriozinho da tarde, ficava na fila para poder comprar pão. Agora não tem na fila. O momento está lá embaixo. Ao pão dela tem que entregar o pão. E não só ela. A maioria dos comércios aqui, perto da minha casa, como é na principal, até fiz o vídeo afoiçado, né, mostrando, está tudo parado. Um monte de pão com placa de fete e de aluga. Eu ia pedir para vocês, meus amigos, e deixando aqui no campo de comentários. Como que está o comércio aí na sua cidade? Está bombando? Tem muita placa de vente, se aluga-se, comerciantes fechando. Vai colocando aqui. O vídeo está excelente. Porque nessa realidade paralela, não é somente um, dois, três. Eu gosto de colocar vários. Essa aqui, internauta também. Eu votei em você. Briguei com todo mundo para te defender. Até ajudei na vaquinha para a sua eleição, com a esperança de viver algo melhor. E desde janeiro fui cancelada no Bolsa Família. Com filhos pequenos, já atualizei, fiz de tudo até agora, nada do Bolsa Família ser liberado. Estou passando fome. Tem o endereço, tem a foto, tem tudo. Está nas redes sociais. Eu quero que vocês percebam e mostrem esse vídeo para mais pessoas, que essa é a realidade. Porque muitas pessoas que recebiam o Bolsa Família, a gente tem que lembrar, nunca tinha sido na história colocado ao valor de 600 reais. Era cento e poucos reais que era entregue para quem utilizava esse recurso. O Bolsonaro foi, olha como ele é malvado, hein? Ele foi lá, viu a situação de milhares de famílias numa situação difícil e aumentou para esse valor. Ele conseguiu levar o Bolsa Família para 600 reais. E ajudou muito. E esses 600 reais, conforme a mulher disse, o que acontece? A pessoa compra na padaria, agora a padaria não está vendo mais esse dinheiro. Porque foi cortado milhares de pessoas, milhões até, milhões. Estamos falando a casa de milhões de pessoas. A padaria não vê mais esse valor. A moça que faz os cabelos ali, que trabalha com manicure. Tudo isso desapareceu. Porque tiraram dessas pessoas e entregaram para toda a classe política, para poder fazer barganha, para eles continuarem se perpetuando, para ver se enfim consegue derrubar. A direita não vão. Não vão. Porque esse espectro político, eu falo muito aqui para vocês também, eles foram gananciosos. Foram. Esses exemplos que a gente vê, de pessoas chorando aí, falando que votou em Inácio, eles nunca tiveram esse valor. Eles acreditaram realmente que iriam conseguir valores maiores. Bom, se Bolsonaro me deu 600, Bolsonaro me deu 600. Se eu votar no Lula agora, nesse desespero que ele está para voltar, depois de todos os crimes que foram colocados em xeque, a toma, ele vai dobrar para mais de mil. Então vamos votar nele sossegado. Eram promessas, 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 picanha, cervejinha. Você viu o que aconteceu com a cerveja? Imposto altíssimo agora. E são esses que estão desesperados. Desesperados. Fazendo e mostrando toda a insatisfação. Olha essa notícia. Sexta básica ficou 60% mais cara. 27 mil lares precisam cortar alimentos das crianças. E quando a gente traz essas notícias, o que é realmente, eu mostrei de manhã, e eu vou mostrar de novo, mesmo que perca a visualização. São essas as imagens aqui. Você não vê um empresário realmente sério, empresário sério, que não tenha dependido de BNDES, empresário honesto, que cresceu com o seu próprio trabalho. Nessa festa de José Sarney, isso está sendo muito comentado. A classe inteiramente política. Na festa de 94 anos de José Sarney. Se eu encontrar algum político que eu admiro numa festa dessa, eu nunca mais na minha vida, eu tenho coragem de falar uma coisa boa dele. Estavam todos ali. Pode ver. Haddad, Randolfo Rodrigues, vários personagens. José Dirceu. José Dirceu. São essas as pessoas que comandam o Brasil agora. Pela primeira vez na história, a gente viu esse eixo ficar quatro anos sem comandar o nosso país. Durante quatro anos do governo Bolsonaro. Eles ficaram afastados, praticamente. Boa parte deles. E por isso que foi aquela revolta toda. É o sistema agora mostrando a sua força aqui bem na cara de todo brasileiro. Enquanto você aí está sem receber o Bolsa Família. Olha o Sarney que de empresário. Sério, nunca foi. Sempre foi um político. Olha a festa dele. Vocês estão vendo? Então notem. A gente não fala as coisas aqui à toa. Isso é triste ver. É o mais puro deboche na cara de todo cidadão que acorda cinco horas da manhã, vai trabalhar até às onze, meia-noite, dorme poucas horas para poder levar sustento para a sua família. A risada deles. O sorriso. Olha lá. Vocês estão vendo o deboche? Se fossem empresários... Empresários de verdade. Sem ser empresários ligados ao governo. Empresários. Eu não falaria nada. Cresceram com as suas próprias pernas. Mas essa turma... E aí, vamos mostrar como que estava. Como que estava o governo do Bolsonaro? Estados e municípios nunca estiveram com os cofres tão recheados. Isso aí era dezembro de 2020, tá? Isso em plena pandemia, viu? Em plena pandemia. Caixa dos estados e municípios atingem 440 bilhões. Record em nove anos. 2022. Maio de 2022. Março de 2021. Após a ajuda da União, estados e municípios fecharam 2020 no azul. E com caixa recorde. Por isso que eu estou mostrando. Para as pessoas entenderem o que foi Jair Messias Bolsonaro. A gente vai conseguir chegar lá. Aqui o Bolsonaro... A esquerda ontem colocou um vídeo de o presidente Bolsonaro chegando em Aracaju, no Nordeste. Ele estava começando uma carreata que ele fez por diversas cidades. E não tinha ninguém. Aí apareceu um petista lá xingando o presidente Bolsonaro. Oh, porque não tem ninguém. Você está sozinho. Olha isso aí. Porque eles estão aí divulgando em várias redes que Bolsonaro não levou ninguém no Nordeste. A mesma coisa no Rio de Janeiro. A mesma coisa na Paulista. A mesma coisa que a gente está cansado de ver. Olha isso aqui. Eles mentem para a própria... Eles ficam naquela bolha. Estou tentando mostrar. Ficam naquela bolha. Um mentindo para o outro e um acreditando na mentira do outro. Olha que legal. Bolsonaro não levou ninguém. Bolsonaro... E isso aqui foi ontem. Ontem à tarde. Tá? Ontem à tarde. Agora vocês querem ver o resultado agora da manhã? Da manhã. É a minha função mostrar para vocês tudo o que vem acontecendo no campo político. Tudo o que vem sendo mostrado para toda a população brasileira. Isso aqui é agora em Ribeirão Preto. Cheio morrendo com esse cara que está aí com 54 bilhões de caixas. Isso aqui é agora. De manhãzinha, Ribeirão Preto, o presidente Bolsonaro. Com milhares de pessoas também agora pelo interior de São Paulo. Entendo que este momento... Estão vendo? Então a gente olha as imagens são do Lisboa e a gente está mostrando. Atenção! Em um momento, serve de vacina para o papel de rosa. Olha quem está aqui escondido, gente. E o quê? Reduziu a cara tributária. Isso agora. Agora há pouco. E aí, obviamente, eu tenho que te mostrar. Isso aqui foi sexta. Inácio chegando lá em Minas. Olha quantas pessoas, quantas milhares de pessoas chegando em Minas Gerais. Estado que ele ganhou. O Estado que Inácio ganhou. Olha ele chegando. Quanta gente, né? Quanta gente, né? O Estado, Minas Gerais, Inácio, ganhou. É que vocês vão ver, após esse vídeo, outra realidade. É o Estado que ele ganhou. Olha aí. MST, camisetas do MST, sindicalistas, até estudantes. Raparam fora já, né? Agora, quero mostrar para vocês o Estado do Nordeste. Sergipe, aonde Bolsonaro perdeu. Lá em Minas, aquele mijico de pessoas, o Estado que Inácio ganhou. Aqui, Nordeste, Sergipe, o Estado que o Bolsonaro perdeu. Tem como a gente pegar e não mostrar. São coisas que estão sendo colocadas aí em todo o Brasil. E o deboche, eu falo sempre. Você não tem um Bolsa Família, né? Quem nos acompanha aqui. Quem recebe, né? E perdeu. Tá aqui, ó. Eu já tô comendo picanha. Você veja. A pimenta. Quem não come picanha pode comprar uma verdura saudável. Eu já tô comendo picanha. Você veja. A pimenta. Quem não come picanha pode comprar uma verdura saudável. Esse é o cúmulo do deboche. Eu tô comendo picanha. Você que não pode, coma uma verdura saudável. Eu tô comendo picanha. Inácio fala. Inácio, Inácio, Inácio fala. Eu estou comendo picanha. você coma uma verdura saudável, são as palavras dele, são as palavras dele as palavras então óbvio que a gente tem que mostrar embora petista fique revoltado com a gente tal, não sou eu que estou colocando realmente o Brasil nessa situação miserável, a verdade é essa, que ele jamais vai conseguir esconder porque hoje agradeçam meus amigos terem hits sociais é graças a elas que a gente pode mostrar isso final, Lula foi inocentado de suas condenações vamos aos fatos primeiramente o STF entendeu em março de 2021 que esses processos não deveriam ter tramitado na justiça de Curitiba pouco depois em junho, a corte decidiu também que Moro não julgou Lula com imparcialidade com essas duas decisões as condenações foram consideradas nulas mas Lula ainda poderia responder as acusações em novos processos a serem realizados na justiça de Brasília no entanto esse retorno à estaca zero acabou provocando a prescrição da pretensão punitiva ou seja, terminou o prazo estabelecido na legislação penal para possível punição dos crimes caso Lula fosse considerado culpado e quando não há mais possibilidade de punição as acusações são arquivadas definitivamente ou seja, Lula não pode mais ser julgado nos casos do Triplex e do sítio de Atibaia Lula ficou preso por 580 dias na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná o ex-presidente foi preso em abril de 2018 após condenação em segunda instância no caso do Triplex do Guarujá com 18 provas que foram analisadas e que reforçaram a sua condenação mas o que você acha de tudo isso? o que foi feito? para que vocês entendam, meus amigos e saibam, certamente que muitas pessoas ainda ficam em dúvida quando eles tiram o processo de Curitiba tudo isso foi analisado minuciosamente para que não tivesse vírgulas, erros absolutamente nada para ele poder ter as suas condenações ali, praticamente encerradas tiraram de lá ó, Lula você continua culpado mas eu só vou tirar daqui de Curitiba e vou trazer aqui para Brasília aonde você tem muitos aliados tem muitos aliados colocar aqui só que eles já sabiam que tirando lá de Curitiba e indo para Brasília esses casos iriam prescrever ele nunca foi inocente de absolutamente nada inocentado a nossa justiça nunca falou assim ó, esse caso pá, você está inocentado outro pá, você está inocentado outro pá, você está inocentado nunca teve isso nunca teve isso qualquer petista que você for conversar eles vão falar não era tudo mentira o Moro fez isso porque o Moro queria ser presidente é tudo fake news eles falam notem a narrativa que Bolsonaro fake news fake news então qualquer coisa para eles é fake news mas nunca nós temos sim um cara sentado na cadeira maior desse país com todos esses crimes nas costas não teve nada de inocente quando a gente vê essa baixa popularidade justamente por isso você pode ter uma parcela pequena de pessoas que apoiam essas atrocidades mas a sociedade brasileira é honesta tem bril não vai admitir isso é muito mais fácil vejam o que eles fizeram eles pegaram Bolsonaro vou fazer o seguinte vamos colocar Bolsonaro no mesmo bar que é ladrão ladrão de joias as coisas mais bizarras baleia o outro lado do crime que ele foi inocentado agora o negócio do Ibama quando ele foi pescar um peixe lá antes dele ser presidente era deputado são coisas absurdas desvios da picadinha ali que teve desvio não foi comprado uma dose sequer narrativas para ficar martelando no jornal o Bonner e a Renata ficar batendo 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 espalhar isso aí para os petistas terem alguma coisa que falam assim não olha o meu é ladrão mas o teu também é e a realidade a gente sabe muito bem e é por isso que o apoio a Bolsonaro nunca nunca se cessa as pessoas tem um enorme carinho tem uma consideração nunca viveram tão bem na vida quando esse homem estava no comando do país e é fato petista sabe eu conto com você para compartilhar isso é muito bom meus amigos é muito importante principalmente o seu comentário tudo que a gente está vendo aqui comentem aqui repartem aí compartilhem para amigos para os inimigos também quem sabe a gente não orienta e tore o dedinho no like descarrega o dedinho aí no joinha que ajuda demais o engajamento aqui e venha fazer parte da nossa família tá bom grande abraço a todos fiquem sempre com Deus até o próximo vídeo valeu fui tchau 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 tchau